Olha, nós somos solicitados por moradores aqui da Vila São Francisco, porque a situação aqui está bem complicada. Olha só, as pessoas que precisam transitar por aqui, estão passando por esse vexame. Na verdade, é a estrada que dá acesso à Vila São Francisco. Estamos no município de Pacajus, aqui é distrito de Mangabeira. Alguns moradores solicitaram a nossa equipe, até mesmo para mostrar a gestão pública de como está a situação das estradas. Algumas mães, algumas jovens, crianças estão por aqui, mesmo porque essa vila, essa estrada, ou melhor, é a estrada de acesso que dá para a Vila São Francisco. Isso. Olha, a gente aqui, a gente quer que faça um apelo sobre nós, que eu sou doente, eu estou nessa arrumação aqui, caindo assim mesmo doente, de queda que eu levei, passei seis meses de moleta. Eu peço a vocês, por caridade, aqui mora gente, não mora porco. Nós somos gente que todos os anos nós somos reconhecidos, só na época da eleição. Não, depois da eleição é que nós temos que ser reconhecidos. Eu acho que é uma situação bem complicada, a gente mostra que as estradas... As crianças não vão mais para o colégio, o ônibus ficou empancado aí no prego, veio um trator, tirou, o trator foi embora, o trator não, o ônibus não vê mais, avisou que não vê mais para cá, porque não tem condições. Se as crianças quiserem, vão ter que ir para a pista para poder ir para o colégio, não tem como. Não tem como, as crianças se sintam como ver daqui para a pista, as crianças tudo desse tamanho, vai para a pista. Na verdade aqui prejudica todo mundo. Todo mundo, todo mundo. É velho, é criança, é novo, tudo que ainda tem esse buraco, o pior ainda está para frente ainda. Olha, logo mais à frente é o posto de saúde, né? Isso, isso. Tudo precisa no posto de saúde. A gente nem vai mais, porque nem no posto de saúde não tem mais remédio, vai ver o que lá? Todo mundo contaminado de micose, um paração, um tomou o que é o mais barato, não existe no posto, a gente vai fazer o que lá? Né? É o esquecimento pela gestão, a gente nota aqui, né? Nós estamos abandonados. 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 Aqui tem os vereadores, o Reginaldo, o Isaldir. Dois vereadores, dois, dois. Luiz, o Cornete, a todos, mas nenhum faz nada aqui. Nenhum rei que faz nada aqui. Nenhum. Nós fazemos a gestão e entrega aí as baratas. Não tem nada aqui. Três vereadores, três. Até a moto passa com dificuldade. É, não, hein? As baratas registradas é bem complicado. Com certeza. Aí a criança, a minha filha foi para a escola hoje, não vai para a escola. Por quê? Como é que vai? Eu vou pegar essa criança, arrastar nesse lameiro para a pista? Não tem condições. Não vai. Se não ajeitar isso aqui, minha filha não vai para a escola. Porque eu não vou mandar. Não, e não tem isso mais. Para vir para cá, não tem onde. O motorista avisou. Não é culpa dele. Não tem condições dele vir ficar atolado. Para quê? Ninguém vai tirar o dinheiro. João Francisco, logo mais à frente aí, nós vamos tentar chegar, tentar chegar até lá, para mostrar a situação de como está o resto da comunidade. Tem a vida só para a escola. O carro aí não passa lá, não. Passa não. Passa lá no buraco, não passa não. Tem que descer de pés, para passar lá quem. Até o cano da Cajé já está quebrado dentro do buraco, porque o buraco está profundo mesmo, todo mundo caindo dentro e todo mundo ficando doente. A gente nota que mais à frente tem um pessoal também já esperando. Já, turma, já está todo esperando lá que eu reuni, porque foi eu e uma amiga minha que fizemos isso. Nós dois, porque o pessoal, o Saquere, vem, vem, Roço Reino, nada, não quer acompanhar ninguém para nada. Se for para pedir um bem feito, ir para a comunidade, vão pedir a mim. Eu não sei assinar nem meu nome, mas eu sei conversar. O mais interessante é que nesse momento a própria comunidade se reúna, né? Isso. Dizem que nós temos uma comunidade aqui, mas nós não temos comunidade, nós não temos lido comunitário aqui. Samo, todo mundo, só um bocado que vem aqui nessa favela aqui, abandonado. Abandonado por tudo. Quer dizer, vamos tentar chegar até lá, Dinei, para a gente mostrar como está a verdadeira situação. Pois não. Lá aí não passa, não. Não passa, né? Mas vamos tentar pelo menos até onde der. Nós iremos mostrar, né? Com toda a cauteira, que é lama. A verdadeira lama aqui que essa comunidade enfrenta hoje. Aí é só, vamos dizer assim, o aperitivo inicial de onde nós vamos entrar, né? Para mostrar a verdadeira situação do pessoal aqui da Vila São Francisco em Mangabirra. Olha, a gente, dentro do veículo mesmo, a gente tenta mostrar como está a situação aí. Meu Deus do céu. E segundo informações, ou melhor, da comunidade aqui, a situação está bem mais complicada mais na frente. Vamos lá, vem com a gente. É bem verdade, são alguns pontos que estão críticos, né? A estrada, a gente nota que por aqui, tem um pouquinho assim de estiagem, né? Está em perfeitas condições, mas tem uns pontos críticos que é fora do comum. Olha aqui já na Vila São Francisco, como vocês observam aí, inclusive até Vila São Francisco, velhador Isaldi, né? E com certeza nós notamos aqui que a Vila hoje está simplesmente abandonada, né? Abandonada? Está a entrega barata, as captitas, o Urque, porque não tem ninguém. Nath, mas teus filhos não estão indo para aula. Estão não. Estão tudo indo doente em casa, somente de um tempo a mediasma. Está aí a mão do menino, eu passei, caí dentro, olha como foi que ficou a mão do menino, ó. E aí, como é que vocês pedem alguma providência nesse sentido? É assim, né? A situação é complicada, porque não é só o Isaldi, Reginaldo do PT, e o senhor Luiz da Infornet também comeu muito voto aqui, mas se lembrar de nós, nenhum dos três se lembra não, nós estamos aqui, ó. Abandonada, a situação é crítica, crítica. A gente vai reclamar, postou no Facebook e estava procurando melhorias. Cadê a melhoria, Isaldi? Para a tua família, né, que está toda empregada no Colégio da Mangabeira. Vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros, porque aqui não estou vendo melhoria não, meu filho. Lá na prefeitura consta asfalto, mostre aí o asfalto, pode mostrar o asfalto que está constando. Aqui na prefeitura, vocês já colocaram que aqui é asfaltado. É asfaltado, todas as ruas da Vila São Francisco é asfaltada. Olha só, olha o flagrante dessa moto aí que vai tentar passar ali, minha gente, olha só. Aqui dá acesso aonde? Aqui dá acesso o canal e o Choró, o Choró Jatobá, Choró Angico. É uma via de acesso que é de suma importância aí para a zona rural. É, para a zona rural. E está todinha desse jeito, se você for, como você viu, do começo ao fim, se você for, é desse jeito, a lama sabão. E nós formos arriscado ficar no prego. Ficar no prego. Ontem eu fiz a filmagem, tinha um carro aí que ficou aí, porque o dono não teve coragem de tacar nessa lama, né? Veio aqui visitar a comunidade, deixou o carro estacionado aí, porque não ia tacar o carro, porque sabia que se tacasse, ficava. Quando foi voltar, foi voltando por aí e foi com cuidado, né? Porque a situação aqui é crítica. Qual é o teu nome? Carol Lago. Carol, me diz uma coisa. Vocês já solicitaram de alguém? Já. Nós sabemos que a situação é de período chuvoso, mas que se faça um palhaço. É, que dá pra, é chuvoso, mas um entulho resolve, um entulho resolve, ameniza, não dá pra resolver totalmente, mas ameniza, dá medo pro ônibus vir. Porque aqui as crianças, ó, é criança, ó o tamanho dessa criancinha que tem que ir de pé. Era um place pra todas nas... Era pra estar todos na aula, tudinho que estão aqui era pra estar tudo no colégio, mas não tem condição, porque o ônibus veio e ficou. Aí quer que a gente vá com as crianças desse tamanho, pra pista, não tem condição, a minha não vai. Pelo menos a minha não vai, porque eu não tenho condição. Tá aí, obrigada, Carol, aí pelas informações, eu acho que é assim, uma situação bem complicada. Ela aqui, ó, ela mora pra Banda Cular, ela sabe a situação que tá mais pra lá. Aqui nessa outra rua da Banda Quinto também não tem nem como o carro passar mais, porque nada presta, nada presta. Eu falei com ele no começo da eleição, quando terminou a eleição, que ele foi primeiro, ele chegou pra mim, o senhor Isaldi, disse, Marli, a gente já tá indo ajeitar as estradas, e cadê essas estradas que não querem ajeitadas? Bora, vou passar em cima. A semana passada ele falou que vinha roçar os matos e tudo, e cadê? Nada. Como é que passa ali, dona Francisca? A gente tá por cima do toco. Aí por cima do toco. Mostra aí, vamos ver aqui a dona Francisca fazendo essa ação aí, só para mostrar. Isso aqui é uma demonstração de como é o dia a dia aí dessa comunidade. Aqui é Vila São Francisco, estamos no distrito de Mangabeira, né? Olha só, gente, não dá pra se evitar a lama não, né? Não tem como, não tem como se evitar a lama, olha só. Você vai ter que passar, passa por cima do toco. Eu vou fazer que nem o outro, eu vou tentar passar com o nosso carro, né? Vou tentar passar com o nosso carro pra ver se dá pra passar. Nesse aqui até que dá, né? Mas no outro lado não dá não. É bom, é bom ficar sabendo disso aí, porque, né? É só pra mostrar, minha gente, é pra mostrar. Olha só a comunidade, olha o sofrimento dessa comunidade, onde que eu acredito que, como bem falou a Carol, um paliativo tem que ser feito aí, não sei se é questão do entulho, se colocar o material, até mesmo que virou uma lagoa. Literalmente virou uma lagoa, essa estrada aí, né? E vamos lá, vamos tentar. É a lagoa vermelha, não tem a lagoa azul, né? Aí virou a lagoa vermelha aí na Mangabeira. E assim a gente encerra essa matéria pedindo providências por parte da gestão, no sentido de se fazer um paliativo, até mesmo se ajeitar as estradas aqui no distrito de Mangabeira. Foram essas as informações, com imagens de Adnei Oliveira e Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV.